Música Tiago Silvestre é o fome Tiago Silvestre é o fome Muito querido Música 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 Tchau, tchau, tchau Everybody's going to the party Have a real good time Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Dancing in the desert Blowing up the sunshine Sixty hell Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O de bonde deu papo, ela não precisa entender Quer ir de moto ou de carro, quer estica pro rolê Fiz olhar minha XJ e gostou da minha CD Tá olhando pra motoca, a minha é uma XT Quem anda de motoca, quem tá novinha em pilota O de bonde deu papo, ela não precisa entender Quer ir de moto ou de carro, quer estica pro rolê Fiz olhar minha XJ e gostou da minha CD Tá olhando pra motoca, a minha é uma XT Quem anda de motoca, quem tá novinha em pilota Quem anda de motoca, quem tá novinha em pilota Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer explicar pro rolê Fiz olhar minha XJ e gostou da minha CB Tá olhando pra motota, a mim é um mágico Que anda, que anda, que eu toco Faz a rotinha no meio do baile Faz a rotinha no meio do baile Galopan, 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 galopan Olha uns cavalos no zi, sem que você tá gostando Galopan, 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 galopan Olha uns cavalos no zi, sem que você tá gostando Galopan, 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 galopan Olha moleque, lançamos Galopan, galopan, galopan Olha esse cavalo no Z Sem que você tá gostando Galopan, 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 galopan Galopan, galopan, galopan Olha esse cavalo no Z Sem que você tá gostando E aê Thiago Silvestre Olha essa forra aí ponta a ponta Deixa passar nada Deixa passar nada não, tá ligado? E avisa pra eles Que nóis é pouco, mas nóis é louco, caralho Na treta do índio, hoje vai chover Arreganha, 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 arreganha Arreganha, arreganha, arreganha Arreganha, arreganha, arreganha Na treta do índio, hoje vai chover Ela senta por cima da firma da, ela senta por cima da firma da, é verdade novinha A treta, a treta, a treta, treta do áudio, que a novinha, que a novinha, que a novinha, que a sanha Hoje, 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 vai chover, vai chover Na treta do índio sangue, hoje vai chover Na treta do índio sangue, hoje vai chover Na treta do índio sangue, hoje vai chover Viva, viva, vai jogar Peque é esse Vai, 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 vai Vai no mundbetum A Edites se amarra na Gostosa Vai começar a sequ Identidade Vai no mundbetum Vai no mundbetum T� 풀 Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Coma que servido de coração Coma que elas vê a tropa passando Ela pisca, de lançar na mão Aí que elas pira Fumando balão Elas se agita Apelho como elas fazem aqui o tempo todo Desce na Tocqueira Descendo no taré Com a vinhada é Cinti, é Cinti, é Cinti, é Cinti Vem passando a sacada, vem passando a sacada, vem passando a sacada, sacada Que maravilha, mas que delícia Vem passando a sacada, vem passando a sacada, vem passando a sacada, vem passando a sacada Aí que elas viram, fumando o balão, elas viajam A novinha ficou carente, tá fenomenal, embrasou de clima quente, então tá legal O Alain é mau, o França é mau, completou maioridade, vai pegar geral O Alain é mau, o França é mau, completou maioridade, vai pegar geral O Alain é mau, o França é mau, completou maioridade, vai pegar geral Novinha se prepara que o band não tá legal, e se você der mole, nós vai te tacar O Alain é mau, o Alain é mau, o França é mau, maldoso, cheio de vontade, fora do normal O Alain é mau, o Renan é mau, o França é mau, completou maioridade, vai pegar geral A novinha ficou carente, tá fenomenal, embrasou de clima quente, então tá legal O Alain é mau, o Alain é mau, o França é mau, completou maioridade, vai pegar geral O Alain é mau, o França é mau, completou maioridade, vai pegar geral Mas o Alain é mau, o Alain é mau, o Alain é mau, completou maioridade, vai pegar geral Uma sentada daquela nervosa, faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente, não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma força sensacional, uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Uma sentada daquela nervosa, faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta, eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora Uma sentada daquela nervosa, uma sentada daquela nervosa Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Tiago Silvestre é o fogo da espiranha, porra Muito querido, muito querido Que que é esse hein, balança a água Que mudar de cor sozinho, cadê o chiclete mano Que eu já tô na adrenalina, aí sim, que começa os trabalhos, aí sim Nós catuca novinha, tu tá na onda do que? Tu tá na onda do que? Procedimento do menor aqui da firma Procedimento do menor aqui que é cria Catuca, catuca, catuca ela no clima Catuca, 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 catuca ela no clima Esse é o procedimento do menor aqui da firma Esse é o procedimento do menor aqui da firma Pega a fita hein Que que é esse hein, balança a água Que mudar de cor sozinho, cadê o chiclete mano Que eu já tô na adrenalina, aí sim, que começa os trabalhos, aí sim Nós catuca novinha, tu tá na onda do que? Tu tá na onda do que? Procedimento do menor aqui da firma Procedimento do menor aqui que é cria Catuca, catuca, catuca ela no clima Catuca, catuca, catuca ela no clima Catuca, catuca, catuca ela no clima Esse é o procedimento do menor aqui da firma Esse é o procedimento do menor aqui da firma Em Caxias é baile de favela Em São Gonçalves é baile de favela No Rio de Janeiro tem baile de favela E os menor preparado tudo pra dançar com ela vai Na Baixada é baile de favela Em Campo Grande é baile de favela Em Nenon é baile de favela E os menor preparado tudo pra dançar com ela vai Ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com a... vai ter que mostrar o talento vai Na Zona Oeste é baile de favela Na Zona Norte é baile de favela Em Nenon é baile de favela E os menor preparado tudo pra dançar com ela vai Em Caxias é baile de favela Em São Gonçalves é baile de favela Baile de favela no Rio de Janeiro tem baile de favela E os menor preparado tudo pra dançar com ela vai Na Baixada é baile de favela em Campo Grande é baile de favela em Nenon é baile de favela em Nenon é baile de favela e os menor preparado tudo pra dançar com ela vai Ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com a... vai ter que mostrar o talento vai Na Zona Oeste é baile de favela Preparem todas gostoras que querem mexer o bumbum Sequência do tum 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 Sequência do tum 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 Sequência do tum 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 Sequência do 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 tum 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 Se o baile tiver lotado que se bem eu tô no meio Se o DJ para o tampão ela já entra em desespero Se ela tiver doidona aí já começa a fluir Então deixa a vontade pra ela descer e subir Vem, olha pra tua amiga Que está do teu lado Essa já virou febre Ninguém fica parado Preparem todas gostosas que querem mexer o bumbum Aponta pra qualquer um Que é a sequência do bumbum Sequência do tum 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 Sequência do tum 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 Novinha bate cabeça e querem mexer o bumbum Sequência do tum 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 Sequência do tum 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 Sequência do tum 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 Oh, desse jeito tá foda, causada no YouTube, causada na porra da página, briga na porta do colégio, pau quebrana, aí, tudo por causa dele, Thiago Silvestre, ô piranha, sacode na onda tu dança, sacode na onda tu rala, se ela tiver carita, sabota de cachaça. Brota, brota, na baixada é sem cucharras, brota, brota, zona oeste é sem cucharras, brota, brota, zona norte é sem cucharras, brota, brota, zona sul é sem cucharras, sacode na onda tu dança, sacode na onda tu rala, se ela tiver carita, sabota de cachaça. Sacode na onda tu dança, sacode na onda tu rala, se ela tiver carita, sabota de cachaça. Brota, brota, na baixada é sem cucharras, brota, brota, cor menor é sem cucharras, brota, brota, com o DJ é sem cucharras, brota, brota, com o TH é sem cucharras. Sacode na onda tu dança, sacode na onda tu rala, se ela tiver carita, sabota de cachaça. Sacode na onda tu dança, sacode na onda tu rala, se ela tiver carita, sabota de cachaça. Caralho, mas é que para os dois não, deve ser o Ivãozinho lá no lugar se souber. De outra embalaca! Tá escutando, tá escutando! Senta na vinha, senta na vinha, para na frente e bota a mão no show. Senta na vinha, senta na vinha, e chegando o nigo. Senta na vinha, senta na vinha, para na frente e bota a mão no show. Gata na vinha, gata na vinha, e chegou no ligão Gata na vinha, gata na vinha, fora na frente e botar a mão no show Gata na vinha, gata na vinha, e chegou no ligão Bora na frente e botar a mão no show É a trem bola, cara Gata na vinha, gata na vinha, gata na vinha, e chegou no ligão Gata na vinha, gata na vinha, fora na frente e botar a mão no show Gata na vinha, gata na vinha, e chegou no ligão Gata na vinha, gata na vinha, gata na vinha, e chegou no ligão Gata na vinha, gata na vinha, e chegou no ligão Gata na vinha, gata na vinha, e chegou no ligão Gata na vinha, gata na vinha, e chegou no ligão Se revela Santinha, sensualiza Santinha, empina a bundinha, desce Santinha, sobe Santinha Esse é o DJ do baile que mandou Que ele vai te empurrar, 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 empurrar Aqui no baile funk Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Mas eu fico à vontade, cogeado de mulher Mas eu fico à vontade, cogeado de mulher Cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Mas é porque eu sou safado e disse, ela sabia Agora me perturba de noite, noite, dia Não me contento com uma, nem com duas, nem com três Eu tenho que ter uma mulher pra cada dia do peito Vem pro MC dozinho assim, ó, assim, ó, assim Eu vou, eu vou, eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Cara, eu fico à vontade, cogeado de mulher Cara, eu fico à vontade, cogeado de mulher Cabaré, vem, vem pro cabaré Se revela, santinha Sensualiza, sensualiza, santinha Empina a bundinha Desce, santinha Sobe, santinha Esse é o DJ do baile Que mandou te avisar Que ele vai te empurrar PURRÁ, 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 PURRÁ PURRÁ, 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 PURRÁ PURRÁ, 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 PURRÁ Aqui no Vale Fugue Aqui no Vale Fugue Aqui no Vale Fugue Aqui no Vale Fugue